Realmente a gente vai falar de Fortaleza, onde um prédio de sete andares desabou. Bom descanso para toda a galera. Gente, muito triste quando a gente começa o dia, né? Assim como o Edu falou, às vezes a gente está num clima de alegria, de descontração e aí vem notícia. Aliás, notícia ruim é o que não falta. E a gente tem imagens aí. A nossa central de jornalismo, inclusive, está se mobilizando para trazer o mais rapidamente possível, mais detalhes das informações sobre esse desabamento em Fortaleza. Um prédio de sete andares, numa área nobre da cidade. Veja você aí os escombros. A notícia que a gente tem, não temos ainda muitas informações, porque assim, o que acontece? O corpo de bombeiros está no local, você está vendo muitos escombros. Então nós temos informações de que teríamos de 10 a 15 pessoas sob os escombros. Mas não há confirmação por parte dos bombeiros ainda, defesa civil. O que se tem notícia é de que nós temos dois feridos, isso é oficial, dois feridos e um morto. Logo depois do ocorrido, muitos moradores saíram correndo do centro do condomínio. Imagine o horror que foi isso, né? Algumas pessoas que passavam também pelo local sofreram ferimentos. Elas foram encaminhadas para clínicas próximas ao prédio que desabou. Equipes do corpo de bombeiro foram acionadas rapidamente. Duas ambulâncias também do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, o SAMU, estão todos no local. Eu repito, é um prédio... Era... Nossa, essa imagem é terrível, hein, gente? Um prédio de sete andares, numa área nobre de Fortaleza, e que desabou. Como você vê, ele veio abaixo inteiro. Há também relatos de que o porteiro salvou-se por um triz. Aquela coisa assim de o milagre também acontece, né? Eu repito, não sabemos... O Celso, se tem exatamente o horário que aconteceu esse desabamento, o que não se confirma exatamente o horário, né? Se as pessoas estavam saindo de casa para o trabalho, se foi mais tarde. Eu sei que a notícia veio e a gente já estava quase entrando no ar aqui. Aí você está vendo, então, os escombros. Eu... Você que quer mais informações, esse... Esse episódio aconteceu no bairro Dionísio Torres, tá? Esse é o nome do bairro. Lembrando que o que nós temos, nesse momento, confirmado? Nós temos um morto e dois feridos. Mas também se fala de que nós podemos ter de 10 a 15 pessoas sob os escombros. 10h30 da manhã foi o ocorrido. Exatamente. 10h30 da manhã, nós tivemos aí o desabamento deste prédio de sete andares, nem em Fortaleza, repito, no bairro de Dionísio Torres. Olha lá. Nós vamos seguir com mais notícias aqui. Nosso repórter, inclusive, está se deslocando, né, Celso? Está se deslocando para o local. E aí nós vamos interrompendo aqui e vamos atualizando as informações sobre essa tragédia em Fortaleza. Bom, agora, naturalmente, vamos esperar que não tenhamos corpos sob os escombros, não é mesmo? Tomara que não tivesse ninguém em casa. Não tem ideia de quantos moradores também estavam, moravam, moravam nesse edifício. Não se tem ideia. E tem ideia. Quando a gente olha essa montanha de escombros, você fica imaginando o tamanho que pode ser essa tragédia. A gente, quando fala de desabamento, a gente, aliás, tem falado tanto aqui em São Paulo também, com pontos e viadutos, a gente sempre se pergunta que segurança eu tenho, né? Que segurança eu tenho ao entrar num edifício ou morar em qualquer lugar. É muito triste tudo isso. A gente recebe informações agora de que familiares estão recebendo telefonemas de pessoas que estão sob os escombros. As pessoas estavam com os seus celulares, né? E essas pessoas estão soterradas e pedindo socorro. Elas estão ligando para os familiares, Celso? Estão dando a localização, inclusive, que elas estão, para os bombeiros. Naturalmente que, nesse momento, há necessidade de quê? De se montar uma estrutura e o mais rapidamente possível, né? Defesa civil, corpo de bombeiros, aí entra toda essa estrutura da cidade e buscam equipamentos com cães, farejadores, enfim. Entra toda essa outra parte e tentar salvar, naturalmente, o maior número de pessoas. Como eu acabei de dizer para vocês, o episódio foi 10h30 da manhã, no centro, no centro não, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, bairro Nobre, um prédio de sete andares que desabou. E os relatos que nós temos de muitas pessoas que estavam dentro do prédio, de que conseguiram sair ocorrendo, é assim, foi tudo muito rápido, muito rápido. Algumas pessoas que passavam pelo local também sofreram ferimentos e, oficialmente, o que nós temos, então, é de quê? Nós temos um morto e dois feridos e pessoas soterradas que, neste momento, estão ligando para o corpo de bombeiros e dando a localização de onde estão sob os escombros. Imagine o horror que essas pessoas estão vivendo. Bom, a gente está acionando a nossa equipe lá em Fortaleza e a gente já volta com mais informações sobre essa tragédia que se abateu nesta manhã, 10h30 da manhã, na cidade de lá em Fortaleza. Vamos seguir por aqui e eu interrompo a qualquer momento. Nós vamos falar de um incêndio também que atingiu ao menos três barracões. Não, hoje está difícil, viu, gente? Está muito difícil. Barracões de escolas de samba do Grupo de Acesso, na Vila Guilherme, na Zona Norte de São Paulo. O fogo começou no barracão da Independente Tricolor, depois atingiu o barracão da Leandro de Itaquera. As duas integram o grupo de acesso, onde estão as que enfrentam maior dificuldade no Carnaval do Anhambi. É as que têm mais problema com dinheiro, né? Porque não se faz carnaval sem dinheiro. Outros barracões foram atingidos apenas pela fumaça. O local é conhecido como Fábrica do Samba 2. 18 viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local e passaram a atuar no combate ao fogo. Não há informações sobre feridos e nem sobre as causas do incêndio. Então, aconteceu isso ontem aqui em São Paulo. Vamos falar desse policial civil lá do Mato Grosso do Sul, que ele viajava com a família, gente. Tentou impedir um assalto numa loja de conveniência em um posto de combustível em Planaltina do Paraná, no Paraná. E acabou trocando tiros com o suspeito. O assaltante ficou gravemente ferido. O policial também. Um segundo bandido, que também participou do roubo, fugiu. O assalto ocorreu no sábado ainda. O policial foi atingido no pulmão e de raspão no braço. Encaminhado para um hospital. Não corre risco de morte. O assaltante ferido está internado também em Paranavaí, em estado grave. Agora nós vamos, são 12 horas e 9 minutos. Vamos falar deste homem que morreu após uma moto aquática bater em uma lancha na tarde de ontem na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima era o piloto da moto que morreu no local. A parte dianteira da moto aquática ficou destruída após a colisão com a lancha. As causas do acidente agora estão sendo apuradas pela Capitania dos Portos. E como eu falei para vocês no início do programa, parece que hoje, terça-feira, o dia está muito difícil. Subiu para 67 o número de mortos na passagem do Tufão no Japão. do Tufão, do Tufão, do Tufão, Rajbis. 15 pessoas estão desaparecidas, além de 67 mortes. Você está vendo aí o Tufão. Milhares de agentes das forças de autodefesa estão em operação de socorro na região centro-leste do país. Helicópteros, barcos também foram disponibilizados para os homens do resgate chegarem em áreas inundadas, inclusive nos arredores da capital, Tóquio. A passagem do Rajbis deixou 377 mil casas sem energia elétrica e 14 mil sem água. O Tufão, vejam vocês, é o mais forte a atingir o Japão nos últimos 60 anos. E chegou em terra firme no último sábado, provocando ventanias, inundações e também desmoronamentos. Agora nós vamos falar deste passageiro. Você imagine um passageiro de aplicativo? Eu também não entendi muito bem essa história, porque está meio esquisito isso. Ele chamou o aplicativo para ir do lugar que estava a outro. Durante a corrida, que era de, sei lá, quantos quilômetros? Sete, daria o quê? Ah, daria um trocado, tá? Ele acabou viajando 160 quilômetros. E pagando, sabe quanto? Sete mil reais. Por quê? Porque ele dormiu. Mas, peraí, primeiro, o motorista do aplicativo não sabia para onde deveria levá-lo? Ah, e foi sacanagem, né, gente? Tinha o destino final do passageiro. Pronto, então isso está bem claro, que quando você entra no carro, o motorista já sabe onde vai te deixar. Chegando ao local, ele acordasse o passageiro e dissesse, chegamos. Não, ele rodou. A conta deu sete mil reais. Agora, o que está acontecendo? Agora, o rapaz está brigando na justiça para ser reembolsado pela empresa de aplicativo. Como você vê, as coisas... Isso foi na Inglaterra, tá? A história da má fé e do jeitinho para se ganhar um a mais tem em todo o que é lugar. É a velha história. O malandro escasseia, mas não acaba, né? Ele está em tudo o que é lugar. Vamos falar agora de mais vítimas. Subiu para seis o número de mortos no acidente que aconteceu no fim da tarde de domingo entre Serro Azul e Doutor Ulisses na região metropolitana de Curitiba. Uma caminhonete caiu de uma ribanceira de aproximadamente 40 metros às margens da rodovia. Mais de 20 pessoas ficaram feridas no acidente. O grupo estava retornando para Serro Azul depois de um culto evangélico em Doutor Ulisses. Conforme a polícia rodoviária estadual, cerca de 30 pessoas estavam no veículo. Para retirar os corpos do local do acidente, os bombeiros precisaram montar um sistema de roldanas com cordas. Isso. O declive dificultou o trabalho deles. A informação inicial é que pelo menos três pessoas que morreram eram da mesma família. Essas vítimas eram o condutor, o filho dele, que era cadeirante, e a cunhada do motorista. Muito triste isso. Uma tragédia mesmo. Mas olha as condições também que essas pessoas estavam sendo transportadas. Olha você. Uma ribanceira aí de 40 metros. Vamos falar deste motorista que se envolveu em um acidente bizarro. Isso mesmo. Isso foi em Vancouver. Pra dar uma aliviada aqui. O condutor, ele fazia uma manobra de baliza. E aí, o que ele fez? Ele acelerou rapidamente antes de bater em uma moreta de concreto. E o impacto fez o quê? O veículo capotar. Olha isso, gente. Será que ele tinha carta? Você dirige melhor que ele, né? Diz que mulher não sabe fazer baliza, né? Quatro pessoas ficaram feridas, viu, gente? Ah, que doido! Bom, acelerou, né? Deixa eu ver de novo, com calma. Vai, menino. Estessa isso? Não. E ele subiu o meio fio e foi com tudo. É, não sei onde que esse menino tirou carteira de motorista. Agora, mais uma notícia muito triste. Aconteceu agora de manhã aqui em São Paulo. Um taxista de 60 anos, ele foi esfaqueado no peito durante uma tentativa de assalto na região da Consolação, no centro da cidade de São Paulo. O acidente, o assaltante, perdão, foi preso em flagrante e a vítima foi socorrida e internada. As informações iniciais apontam que o assaltante acenou para o taxista por volta das 5 horas da manhã, ali na região da República, também no centro da cidade. Ao chegar na Rua Consolação, o homem anunciou o assalto e aí o taxista reagiu. Eles brigaram e o homem esfaqueou a vítima com uma faca de cozinha. A polícia chegou no local e prendeu o suspeito em flagrante. Olha que coisa mais triste, gente. A semana passada ainda, nós falávamos aqui sobre a insegurança que os motoristas de aplicativo vivem. Porque só nesse mês de setembro foram sete, né? Sete mortos. No Brasil todo, em dois anos, foram 680 mortos. É, gente. 680 em dois anos. É muita gente. Uma época, nós tínhamos somente os taxistas vítimas de assalto. Agora, nós temos os motoristas também de aplicativo, que é um outro tipo de taxista, não é mesmo? E aí, nós temos esse episódio que aconteceu nessa madrugada aqui em São Paulo. Não se tem segurança mesmo em nenhum lugar. E o que sempre a gente fala, né? Não reagir a um assalto. Esse motorista, quantos anos que não está como taxista, ele já está com 60 anos de idade, deve estar lá seus bons anos, né? Já deve ter passado por momentos muito difíceis, mas sempre a polícia fala, por favor, não reaja. Esse assaltante estava com uma faca de cozinha. Tudo bem, está preso, graças a Deus. E vamos aguardar que o taxista fique bem também, né? Agora, vamos falar desse vigilante de 45 anos que foi preso, suspeito de matar a ex-mulher na frente da filha do casal. Eu não falava ontem para vocês sobre isso, que é todo dia nós temos, nós temos uma notícia para falar sobre violência contra a mulher. Isso foi em Planaltina, de Goiás, no entorno do Distrito Federal. assistente administrativa do fórum, Érica Souza França da Silva era deficiente física, gente. Ela tinha 40 anos e três filhos. Todos os filhos com o Reginaldo Pereira da Silva. O crime aconteceu quando o homem foi até a casa de Érica, arrombou a porta, ameaçou a filha de 18 anos que teria tentado intervir e matou a ex com um tiro. Ele fugiu, foi encontrado pela polícia em uma casa onde já havia morado. O suspeito recebeu os policiais a tiros. Após três horas de negociação, ele se rendeu e confessou o crime. O homem admitiu ter matado a ex-esposa porque não aceitava o fim do relacionamento. Ele está na cadeia pública da cidade, deve responder pelos crimes de feminicídio, ameaça contra a filha e o namorado da vítima e por atirar contra os policiais. Bom, são vários crimes. Aí o que vai acontecer? Olha que linda, gente. Tão jovem. 40 anos. Morta por esse monstro. Três filhos. Aí ele vai, fica na cadeia um tempo, sai de lá por bom comportamento, arruma uma nova mulher, mata, continua. A vida é assim, né? Do jeito que nós estamos vivendo, é assim. Alguma coisa precisa mudar na lei com relação ao feminicídio. Já avançamos, claro que avançamos, mas é muito pouco diante de tanto crime. São quase 5 mil mulheres mortas por ano no Brasil. E aí eu não estou falando das quase 150 mil que sofrem agressão psicológica, verbal e tudo mais. Alguma coisa nós precisamos fazer para punir, mas punir mesmo. esses monstros. Bom, a nossa central de jornalismo, estamos com o Emerson, né? O Emerson Tchalian está lá em Fortaleza, nós vamos voltar para lá agora, porque ele tem informações atualizadas para nos dar. Emerson, vamos por telefone, o importante é ter você aqui nos trazendo informações sobre essa tragédia de Fortaleza. Boa tarde. Oi, Olga, boa tarde, boa tarde a todos que estão acompanhando aí a programação da Rede TV. Manhã muito triste aqui em Fortaleza com esse desabamento de um prédio residencial, como as notícias já vêm sendo divulgadas aí. Era um prédio de sete andares num bairro nobre de Fortaleza, bairro Dionísio Torres, condomínio edifício Andréa. Não era, viu, alguma construção nova, ainda não se sabe precisamente o tempo dessa construção, mas é algo acima de 20, 30 anos. Há informações já confirmadas pelo Corpo de Bombeiros de que duas pessoas foram resgatadas com vida, pelo menos duas pessoas resgatadas com vida e uma pessoa morta já nesse desabamento. É uma área residencial, é um bairro considerado nobre e informações ainda iniciais, muitos profissionais já de do Corpo de Bombeiros, ambulâncias, diversas ambulâncias foram pra região e ainda estamos colhendo as informações. Óbvio, ainda não se sabe ao certo quantas pessoas estavam nesse prédio, a informação inicial entre 10 e 15 pessoas, mas ainda não confirmada essa informação. Tudo ainda no calor da notícia, no calor da tragédia, ainda no calor do fato, viu, Alga? Emerson, eu imagino sim, a loucura que deve estar pra todos vocês aí, enfim, você como nosso repórter já fazendo a cobertura, cobertura completa, aliás, que você vai ter no Rede TV News, logo mais à noite, e aí é aquela loucura buscando por informação, buscando por se tem vítima, já tem, parece que tem mais um resgatado, né, Emerson? Isso, a gente está confirmando aqui, Olga, mas mais um resgatado já, me parece que o zelador do prédio teria sido resgatado com vida também, dizem também que havia muitas crianças no prédio, mas não está confirmada ainda essa informação, ou, Olga, um vídeo foi divulgado também, a gente ainda não vai mostrar esse vídeo, porque não tem a confirmação, não deu tempo de apurar, um vídeo que mostra estruturas que seriam desse prédio, os pilares desse prédio, já totalmente corruídas, então, são imagens que mostrariam aí um provável, uma provável causa dessa tragédia, mas a gente ainda está confirmando essa informação, é um vídeo que as autoridades também receberam, também estão aí em busca de confirmação. É, porque se esse vídeo realmente se procede, como você falou bem, há que se investigar, saber da veracidade dele, o problema estrutural do prédio já apresentava problemas, naturalmente, né, e aí, porque veio abaixo inteiro, não é mesmo? Ele implodiu, né, Emerson? Exatamente, exatamente. Não houve, as testemunhas dizem, viu, que não teve nenhuma, por exemplo, algum relato de explosão e depois a queda, foi exatamente o estrondo da queda, né, as testemunhas que relataram já o que houve foi um barulho apenas da queda, não teria acontecido nenhuma explosão antes, e aí sim, o edifício desabado. Me parece, também uma informação inicial, que ele caiu para o lado, não é? Não aquela imagem típica da implosão, onde ele cai de uma vez, ele teria caído para um dos lados, não é? Para um dos lados. E até que ele até avança para uma rua lateral. Emerson, a gente está tendo imagens aí de pessoas que gravaram, enfim, as imagens já estão na internet, tudo mais, você já aí vai fazer imagens daqui a pouco e de repente a gente consegue ter até alguma coisa antes de terminar o programa. apurando os moradores, quantos são, você disse que pode ter o número de crianças também, a gente recebeu uma informação, que agora já não sei mais de quem é, se foi tua mesmo, de que pessoas sob os escombros estariam mandando a localização para os bombeiros. E isso também, também receber essa informação, Olga, pessoas estão ainda soterradas com o celular e pedindo socorro, pedindo ajuda, isso seria até, estaria até facilitando o trabalho dos bombeiros nessa situação tão difícil, Olga, mas há essa informação sim, sobreviventes debaixo dos escombros, pedindo socorro, usando o telefone celular. Isso foi por volta, não sei se você pode me confirmar, foi realmente por volta de 10h30 da manhã que aconteceu o desabamento? Perfeito, Olga, por volta de 10h30 da manhã, pouco antes das 11h, ou seja, faz pouquíssimo tempo e ainda a gente buscando essas informações para levar para vocês, Olga. É, porque é uma tragédia, ninguém espera uma tragédia dessas, né, você está tocando a vida normal e aí acontece, meu Deus do céu, eu fico imaginando o desespero das famílias que sabem que tem um familiar seu, soterrado, debaixo dessa montanha de escombros que a gente vê, um prédio de sete andares, é um prédio grande, né, você tem ideia, você já tem informação de quantos apartamentos tinha nesse prédio? Me parece, Olga, que eram quatro por andar, então seriam 28 apartamentos, não é, se for confirmada a informação. também é um horário que a gente não sabe se as pessoas que moram lá, moravam, enfim, trabalham, já tinham saído para o trabalho, as crianças para a escola, tomara que a gente tenha o mínimo, né, o mínimo de pessoas sob os escombros, né? É o que a gente espera, né, Olga, ainda é delicado a gente falar, a gente até fazer essa estimativa, mas realmente a gente espera que tenha tido o mínimo de vítimas aí, no decorrer do dia agora a gente vai levar essas informações aí para você, para toda a programação da Rede TV e a cobertura completa à noite no Rede TV News. Isso. Emerson, a gente te deseja bom trabalho aí, é muito triste tudo isso, nos solidarizamos com vocês todos aí de Fortaleza, sempre tem uma boa audiência aí, muitíssimo obrigado a todos vocês, a gente vê que está uma operação de guerra, corpo de bombeiros, ambulâncias, polícia, defesa civil, todo mundo envolvido, né, Emerson, para fazer o mais rápido possível o seu trabalho. É verdade, Olga, é verdade, é uma operação realmente de guerra e a gente vai acompanhar, vai continuar acompanhando para levar todos os detalhes para vocês aí, viu, Olga? Obrigado pelo espaço e a gente espera que a tragédia não tenha sido tão grande, né, embora as imagens, infelizmente, mostrem o contrário, né? Obrigada, Emerson, e se você quiser entrar, a gente vai até a uma da tarde, se você quiser entrar para a gente dar mais alguma informação, me chama, estamos aqui, tá bom? Tá legal, Olga, obrigado. Obrigada a você. E como o Emerson falou, repito, mais tarde, às 7h20 da noite, nós temos o nosso Rede TV News, onde teremos, então, a cobertura completa, seguindo a vida, agora são 12h26min, estou recebendo aqui a doutora Aline Kuzumoto, boa tarde. Tudo bem? Muito ruim a gente abrir o programa com uma notícia assim, né, doutora? Verdade. Muito triste. Isso somos nós por dentro. Exatamente, exatamente como somos. Olha só, é uma máquina incrível, né? Isso é, é uma máquina perfeita, que até na doença funciona de forma perfeita. Olha aqui o nosso fígado, isso aqui é a vesícula? Esse é o fígado, vesícula, estômago, intestino, pâncreas fica aqui, atrazinho, esôfago, aqui em cima fica a boca. Tá, o pâncreas é aqui? Fica bem atrás, ele fica posteriormente. Você tá mostrando fechadinho aqui, meu amor? Senão nós não conseguimos mostrar aqui, ó. Aqui não tem essa coisinha branca? Isso, ele fica mais atrás, ele fica atrás desses órgãos. Tá, esse azul aqui, o que que é? Isso daqui é o ligamento que a gente tem, tem uma gordurinha que fica entre essa região e essa, que não fica solto assim, né? Aqui fica tudo meio próximo, aqui a gente também tem uma gordurinha que fica aqui, então é o ligamento que a gente tem. Esse aqui é o intestino? Esse é o intestino grosso e aqui é o intestino fino, finalzinho reto. O reto. É nessa região aqui que nós temos que ter muito cuidado com relação a câncer, né, de reto, a gente tem relatos de muitos casos. Também, também. Na verdade, quando se fala em câncer intestinal, a gente sempre vai pensar, você pode ter casos de intestino fino, mas o rastreamento que a gente faz é pro intestino grosso mesmo, a partir dos 45 anos. Não é nesse intestino aqui. Não, é mais difícil você ter isso, o mais comum. Os pólipos ficam nesse aqui. Exatamente. E como mata muita gente saber que uma colonoscopia salva, né? Exatamente. Então, já vou aproveitar aqui, a doutora, é que essas coisas vão surgindo, né? A gente vai ficando velho, o médico da gente vai dizendo assim, bora fazer colonoscopia pra saber se não tem um pólipo nesse intestino, que vai virar câncer. Isso. Se você não tratar, vira câncer. E se você encontrar tempo, você vai lá e retira, pronto, acabou. Resolve. As lesões, todos os cânceres de intestino, eles começam com lesões benignas. Então, a colonoscopia, ele é um exame que é terapêutico e diagnóstico. Ele diagnostica e já tira. E é fantástico. É. E não vem dizer que é ruim. E você não precisa fazer todo ano. Se você não tem caso de câncer na família, você faz o rastreamento e você pode ter uma prolongada pra repetir o exame. Agora vamos falar desse pedacinho aqui, que muita gente tira quase tudo. A bariátrica, desde que ela surgiu, é um número inconsiderável de cirurgias, né, doutora? Sim, sim. E ainda, pelo número de obesos que a gente tem no mundo, ainda é muito pouco indicada a cirurgia, pelo benefício que ela causa se tratando de obesidade, né? Qual é a contraindicação de uma bariátrica? Você não tem uma contraindicação absoluta, tá? Então, assim, sabe-se que pacientes que têm depressão grave ou alcoólatras ou dependência química ou pacientes que realmente não têm condições psicológicas de fazer, existe uma contraindicação da cirurgia. Mas não existe nenhuma contraindicação absoluta pra se fazer. Eu li certa ocasião de que pessoas com bariátrica passaram a ter problemas de depressão, enveredaram pro alcoolismo. Isso procede? A gente não acreditava que o alcoolismo tinha uma relação. Hoje, sabe-se, estudos mostram que tem uma relação com o alcoolismo, mas isso tá muito mais relacionado aos hábitos pré-cirurgia do paciente, tá? Então, são pacientes que... Existem pacientes que falam, olha, se eu tiver que deixar de beber, eu prefiro não fazer a cirurgia. Como você diminui o tamanho do estômago e muitas vezes você, dependendo da técnica que você faz, você encurta o trânsito do intestino, o líquido, né? O álcool, ele acaba passando de forma mais rápida. Então, ele é absorvido de forma mais rápida. Então, você acaba ficando bêbado mais rápido. Entendi, agora eu entendi o porquê. A gente tá mostrando umas imagens. Aquela imagem lá, seria da cirurgia chamada bypass? Isso. Que tira o pedaço do intestino. Na verdade, a gente não tira. Não tira? A gente modifica a anatomia, né? Então, o que acontece no bypass? Você faz... Falei errado, bypass. O bypass. Bypass. O que você faz... No bypass, você faz uma reserva. Então, você... Posso mostrar aqui? Pode, por favor, aqui. No bypass, você vai... Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais pra cá. Será que nós não vamos derrubar o cavalete, doutora? Bom, se derrubar, a gente vai saber. Pronto. A gente deixa mais ou menos 30 ml do estômago aqui. Então, você secciona. Quer dizer, você deixa... Você corta... Deixa só isso aqui? Deixa só isso daqui. Tira tudo isso? Você não tira. Isso fica dentro do seu organismo. Isso aqui necrosa? Não. Não necrosa. Você continua com as enervações, com a vascularização todinha aqui. Você faz um desvio do trânsito. Então, você corta essa parte do estômago. Isso fica seccionado. Você continua produzindo secreção aqui. Aqui tem a via biliar. Chegou aqui no intestino fino, você vai somar mais ou menos um metro dele. Vai fazer uma secção do intestino fino. Então, a gente fala que a gente tem uma alça alimentar e uma alça biliar. O pâncreas, as secreções que a gente produz aqui, a bile no fígado, elas são fundamentais pra absorção, metabolização de lipídio, de carboidrato, de uma série de coisas, né? Então, nesse tipo de cirurgia, o que você faz? Você faz uma cirurgia restritiva, porque você diminui a quantidade de alimento que esse paciente pode ingerir e você faz uma cirurgia desabsortiva, porque você diminui o tamanho do intestino que o paciente, que o alimento deveria passar. Mas o intestino que tu diminui é esse? É o fino. É o fino. O intestino fino. Qualquer idade pode se fazer ou a partir de que idade é indicado? Do 16 aos 18 anos, você precisa de um consentimento familiar, tá? E aí, dos 18 até os 70, nós não temos contraindicações, não. As pessoas estão querendo saber que riscos tem essa cirurgia? O risco da cirurgia bariátrica, diferente do de antigamente, que antigamente quando as pessoas, no começo da cirurgia bariátrica, tinha-se muitas complicações, né? Então, os pacientes, eles realmente vinham a óbito com uma facilidade maior, porque era uma cirurgia que ela era muito desabsortiva. A alça intestinal onde passava o alimento, ela era muito pequena. Então, o paciente, ele tinha anemia severa, ele tinha problemas de vitaminas muito importantes. Hoje em dia, o risco de você fazer uma cirurgia bariátrica é o mesmo de você fazer uma cirurgia de vesícula. É de 0,13%. E a chance de reinternação no pós-operatório vai de 2% a 3%, então é muito pequeno, tá? E as indicações, elas são muito relativas também, né? Então, hoje em dia, basicamente, o que a gente faz? Ou você faz o bypass, que é essa cirurgia que você tem um desvio, ou você pode fazer o sleeve. O sleeve, você tira 80% do estômago. Nesse caso, você tira o estômago. Então, você vem aqui, você faz como se fosse um tubo mesmo, como se fosse daqui até aqui. Essa parte toda fica... Tira tudo fora. Tira tudo fora. Fica fora. Aí, você tira do organismo da pessoa. O bypass, ele é reversível. Então, vamos supor que você tem alguma complicação, você consegue converter a cirurgia, porque você não tirou nada de dentro do organismo do paciente. Já no sleeve, não, né? Você tira essa parte do estômago, então... Mas você consegue converter ela num bypass, por exemplo. Essa pessoa disse o seguinte que ela fez há 8 anos, engordou 14 quilos. Não entendi muito bem. Ela diz que se sente muito triste, angustiada, e ela toma citoneurin injetável. Aí, ela se sente melhor. E ela diz, se eu engordei, será que eu consigo emagrecer? Mas depois a cirurgia engordou? Sim. A obesidade, ela é uma doença crônica e progressiva. Ela é que nem uma diabetes, ela é que nem um câncer de intestino, tá? Ninguém quer ser obeso, né? Na verdade, existem fatores genéticos que proporcionam predisposições que favorecem você fazer o consumo a mais de comida. Então, o paciente que ele é obeso, ele tem uma desregularização na forma de metabolização das calorias dele, tá? E o que acontece? Quando a gente faz a cirurgia, os dois primeiros anos são os dois anos que a gente mais espera que o paciente tenha a perda de peso mesmo. Então, o que a gente espera? Mais ou menos de 20% a 30% de perda do peso inicial, de quando você fez a cirurgia, né? A grande maioria dos pacientes conseguem ficar e se manter magros, saudáveis. Mas existe um percentual de pacientes que realmente tem a remissão da doença. Ok. Por falar em quilos, com quantos quilos a pessoa tem de estar pra fazer a cirurgia? Porque eu conheço casos, você naturalmente também, de pessoas que engordaram pra ir fazer a cirurgia. Precisa estar com quanto peso pra fazer uma indicação? Na verdade, a gente não fala em peso. Nós falamos em IMC, que é o índice de massa corpórea. Então, o índice de massa corpórea, como que ele se calcula? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, as indicações são pacientes com IMC acima de 35, que apresentam uma ou mais comorbidades. Quais são elas? São inúmeras. Então, se você tem um IMC acima de 35, você tem diabetes, gordura no fígado, pedra na vesícula, pancreatite de repetição, artrose, ou síndrome do ovário policístico, enfim, uma série de doenças que a obesidade pode favorecer ao aparecimento, você tem indicação. Ou pacientes que têm IMC acima de 40 sem qualquer comorbidade ou com comorbidade. São as duas indicações pra cirurgia bariátrica. Estão perguntando aqui sobre tomar... Essa pessoa fez o bypass, toma muito antibiótico, anti-inflamatório, diz ela. E é verdade que isso é perigoso? E por que isso? Tu me responde já já, porque o meu amigo tá aqui. Vamos responder pra essa pergunta. Nossa, tem muita pergunta, doutora. Doutora Aline. Então, ela diz que é verdade que a cirurgia bariátrica, o bypass, ela faz ela tomar muito anti-inflamatório e pergunta também se interfere na libido. Na verdade, não. Não. O uso de anti-inflamatório e de antibióticos, eles não fazem bem, na verdade, pra ninguém, né? Ainda mais o uso contínuo e prolongado. O anti-inflamatório, tanto o anti-inflamatório quanto o antibiótico, ele altera a função hepática, a função renal, microbiota intestinal. Então, ele não é interessante nem pra quem fez um bypass, nem pra quem é uma pessoa que não tem cirurgia prévia, tá? Na verdade, o libido não influencia tanto, a cirurgia até melhora essa parte. Tanto pela parte visual, né? Quanto pelas alterações hormonais que são, que ocorrem com a cirurgia. O estômago volta a crescer com o passar do tempo? Não, né? Tem pacientes que falam, ah, eu fiz a cirurgia e eu consigo pegar e comer o mesmo tanto que eu comia antes. Aí você tem que ter as nuances da cirurgia, tem que ver, de repente, o tamanho da anastomose que tá ali, o tamanho residual do estômago realmente que ficou. E se o paciente, de repente, tem outras comorbidades, tem outras patologias. Às vezes, um mega esôfago já, então o paciente come, 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 a comida tá subindo pelo esôfago, porque ele não tem essa sensação. Então, tem outras coisas que podem acontecer. É verdade que a bariátrica acaba com diabetes? Na verdade, ele não acaba, né? É uma cirurgia que a gente indica pra diabetes. Então, você tem duas vertentes. Você tem a cirurgia, que é a cirurgia bariátrica, que a gente usa ela pra obesos, né? Pra perda de peso e melhora de outras doenças que a obesidade causam. E a cirurgia metabólica, que ela é usada no caso da diabetes. Então, pacientes que tem o IMC entre 30 e 35, que tem menos de 10 anos de diabetes, que tem uma diabetes, que é um tratamento clínico que não tem controle, você tem a indicação de fazer a cirurgia pra diabetes. Mas, mesmo fazendo a cirurgia, nós não preconizamos retirar o uso da medicação, tá? Então, muitas vezes, você vai fazer a cirurgia, vai conseguir ter o controle dessa diabetes, vai melhorar a sua glicemia, mas muitas vezes você continua, pelo menos, com uma metformina pra manutenção ali. Não sei se você pode responder, mas a pessoa tem 1,68m, 99kg e diz, eu posso fazer a cirurgia, não consigo emagrecer e descobrir que tem o excesso de ferro no sangue? Então, na verdade, você precisa passar, inicialmente, com um hematologista, que é um médico responsável pelo sangue, né? Pra ver o que que tem esse excesso desse ferro aí, e eu preciso calcular teu IMC pra conseguir te falar. Mas faz esse cálculo, pega teu peso, pega sua altura, duas vezes a altura, divide. Se der acima de 35, você já tem gordura no fígado, já tem indicação de cirurgia, sim. Aline, tem muita pergunta aqui, perguntando exatamente isso, sobre a partir de quantos quilos que é indicado. Então, é a partir do IMC. É do IMC, é preciso da altura. Bom, hoje a gente mudou um pouco o programa por conta dessa tragédia que aconteceu em Fortaleza. A doutora Aline Kuzumoto voltará ao programa, sim. O endereço dela no Instagram é doutora Aline Kuzumoto, do jeito que eu falei, tá bom? Muitíssimo obrigada por você ter vindo. Obrigada a você, querida. E você gostaria de viver até os 100 anos? Olha, eu gostaria. Essa vida é boa demais, né? Pra encurtar, sim. Eu também gostaria. Daqui a pouco, eu vou falar com o doutor Cláudio Ambrósio. Nós vamos falar sobre isso. Como que a gente faz pra chegar aos 100 anos? Você gostaria, Bibi? Não? Eu quero viver até os 200. Bem, né, meu amor? Bem. A gente tem... Vamos mostrar essas imagens aqui que foram enviadas pelos moradores do prédio que desabou. Isso aí é um plástico. É um plástico que estava cobrindo uma das colunas. Aí você tá vendo, ó. Tá vendo isso? Ferrugem na ferragem. Meu Deus do céu. Esse vídeo foi enviado por moradores do prédio que desabou em Fortaleza, hoje de manhã. Dez e meia da manhã. Inclusive, temos o registro de um morto. Cinco resgatados, graças a Deus, com vida. Até um cão foi resgatado com vida. Olha que espetáculo, graças a Deus. Estamos na torcida que não tenhamos vítimas. Tivemos um morto, lamentamos profundamente. Mas isso aí, agora, se tinha essa toda... Bom, você tá vendo essa estrutura toda desse jeito. Por que que não se tomou providência? Mas no Brasil tem uma coisa que é incrível, né? Primeiro deixa a porta aberta pra se arrombar, depois põe fechadura. Tudo assim. Deixa eu conversar rapidamente também o nosso tempo hoje. Uma loucura, doutor Claudio Ambrosi. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Prazer estar aqui com você. Se você viver mais de cem anos... Você quer viver, doutor? Fala sério. Claro que sim. E com qualidade de vida, hein? Ah, e tu acha que é possível? É possível. Tem que cuidar, né? Se você tem um carro que você não cuida dele e espera ele parar na rua... É a tal da manutenção. Não é? É a manutenção. Agora, doutor Claudio, pra eu viver cem anos, mais de cem... Mas olha, se eu vivesse cem, já estaria muito da feliz. Eu tenho que começar a me cuidar quando? Desde a hora que eu nasço? Sim. É pra você ter uma noção, uma criança... Já tô com sessenta e pouco, doutor. Eu já fiz um monte de coisa errada, mas... Mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Hoje, uma criança que nasce na Europa, nos Estados Unidos, tem uma expectativa média de vida de cem anos, né? Sério? Então, hoje, um bebezinho que nascer, a média vai ser cem anos pra cima. Então, as pessoas que já nasceram alguns anos atrás, já têm recursos terapêuticos na medicina, na ciência, que proporcionam um aumento na expectativa de vida e da qualidade de vida dessas pessoas. Tá bom, os que estão nascendo agora têm essa chance. Agora, quem tá com trinta, quarenta, cinquenta, sessenta? Olha, nós vamos desde os cuidados básicos, como, por exemplo, o advento do antibiótico, o advento das várias tipos de vacinas que não existiam antigamente... Pois é, mas tem um monte de antibiótico que já não tá mais fazendo efeito. Mas já tem novos antibióticos sendo criados, né? Então, uma coisa compensa a outra. Tem antibióticos menos válidos e antibióticos que estão inovando. Então, a medicina tá sempre correndo na frente. Essa é a ideia. E a ideia é você prevenir, é você utilizar os recursos que existem, é o que eu cito no nosso livro, que nós, inclusive, queria te dizer que você é a primeira pessoa que tá falando em TV aberta sobre o lançamento do livro, que é hoje. Vai ser na livraria... Obrigada, obrigada por você ter vindo. Pessoalmente, lá na Livraria da Vila, na Alameda Lorena, número 1731, 1731. Livraria da Vila. Vai ser um prazer. É a primeira vez em rede nacional que nós estamos falando sobre o livro. Psico, neuro... Imuno e endocrinologia. Isso é um palavrão, doutor. Como é que eu vou falar pro meu povo? Eu não tô entendendo nada disso aqui. Eu traduzo. O que é isso? Mas isso que é interessante. O livro, ele foi feito de tecnologias muito complexas, mas com vocabulário simples pro povo entender. Eu vou entender. Vai entender. Ah, sim, porque livro de médico que a gente não entende, eu desisto, mas aqui, ó, no Japão, o indivíduo com sobrepeso é visto como uma vergonha para a família, abrir aleatoriamente. Só que é o seguinte, os japoneses são pouquíssimos obesos. São poucos. Por quê? Porque eles tomam chá depois do almoço? A alimentação é toda uma tradição, estilo de vida, né? Então, tudo isso leva em conta. Por isso que a obesidade, ela muda a incidência de país para país, né? O sobrepeso, a obesidade, que é um dos carro-chefes, um dos consultórios nossos, isso varia de região para região e também de país para país. Então, vamos lá. Aqui, rapidamente, passando assim, fazendo uma leitura dinâmica, dá pra ver que as pessoas precisam comer várias vezes em pequenas porções. Exatamente. Isso vale pra todo mundo e é mega saudável. É, é mega saudável porque o seu organismo precisa receber o recado de que ele tem sempre alimento à disposição. Uma vez que ele percebe que ele está em privação, ele cuida de diminuir o metabolismo para te proteger porque ele não sabe quando vai vir a próxima refeição. Então, você alimentando fracionadamente, ele vai ter aquela tranquilidade de saber que sempre vai ter alimento. Com isso, ele não baixa o metabolismo, aí você não fica com aquela dificuldade de emagrecer posteriormente. A gente precisa mudar muito a nossa alimentação. É. Eu vejo que, tudo bem, está numa onda aí mais saudável, as pessoas comendo mais verduras, frutas, legumes, mas isso não poderia deixar de estar à mesa todos os dias, não é lá quando eu lembrar. E já é possível, né? Hoje é fácil você adquirir isso, né? Não é difícil. O problema é que pessoas não têm o estilo de vida saudável que deveria ter, né? Muito bem. Espera um pouquinho. Cadê? Ah, deixa eu vir aqui. Você está aqui, né? Vem pra cá. Nossa, já são 12 horas e 48 minutos. A gente está falando de vida saudável, de viver mais. Pergunta. Doutor, eu tenho dificuldade em uma série de coisas na minha vida, né? A começar com exercícios moderados. Pode me ajudar a mudar o estilo de vida? Sim, pode ajudar a melhorar o estilo de vida. É a primeira coisa que você deveria fazer se não tiver um impedimento na sua saúde. E continuando e respondendo sobre o que você acabou de falar, uma das principais causas de alterações sexuais são os hormônios, que a gente inclusive aborda também no nosso livro sobre isso. Dá pra ter uma vida sexual com 100 anos? Veja bem, se você tiver os hormônios equilibrados em níveis saudáveis, tanto a mulher quando entra na menopausa significa o quê? Queda dos hormônios, né? E o homem na andropausa, que é a menopausa do homem, queda dos hormônios. Só que a mulher, ela passa mal pra caramba e procura rapidamente ajuda. Mas o homem não. A queda é lenta ao longo dos anos e ele não percebe o mal que está acontecendo com ele. Por isso, geralmente, os homens procuram menos os médicos pra tratar dessa questão sexual do que as mulheres. É, os homens têm essa coisa, esse preconceito. Tem, tem também, mas tem também essa questão que não é deles. É assim, como é insidioso, é lento, é através de 5, 6 anos, eles não percebem. Já a mulher, já tem o fogacho, tem irritabilidade, insônia, ela passa mal. Aí ela vai no ginecologista. O homem, ele não tem o mal súbito, ele não tem o mal que leva ele, olha, eu tô sentindo tal coisa, a coisa vai acontecendo lentamente. Quando ele percebe, ele tá velho. Então, dá pra ter uma vida sexual, sim, aos 90, aos 100 anos. Isso. As pessoas estão perguntando o seguinte aqui, doutor Cláudio. Como chegar aos 100 anos com gastrite, reumatismo, problemas no coração, artrose, artrite, enfim, osteoporose. Como é que eu chego aos 100 anos desse jeito? Vou chegar um cacareco? Olha, você chega aos 100 anos cuidando daquilo que você tem. Então, se você já tem essas morbidades, essas doenças, eu aconselho você a fazer o melhor possível por você mesma e cuidar pra que não ocorram novas doenças, pra você chegar numa idade mais avançada, com qualidade de vida, curtir nos netos, curtir nos filhos e a vida em geral. Então, gente, é o seguinte, quem tiver com um filho na barriga, tu me presta atenção, tá, bonitona? Já quando sair dali, já começa a pensar. Já começa a cuidar. Na verdade, hoje a medicina já presta isso. Você vê que o neném nasce, já tem o teste do pezinho, já tem vários exames que são feitos logo ao nascer. Então, hoje, toda a medicina em vários países já tá voltada pra esse tipo de medicina preventiva com a intenção de tratar o paciente de forma que ele evite a ficar doente. Olha aqui, essa pessoa tem 30, 35 anos e diz que não tem mais vontade de fazer sexo. É normal? É uma mulher? É a Maria. Um beijo pra você, Maria. É um beijo pra Maria. O que a Maria tem que fazer? Olha, não é normal, né? Mas a gente precisa avaliar duas questões grandes. Uma seria a parte emocional, se tá acontecendo, muito provavelmente tá em algum grau, tem alguma coisa emocional. E também a parte hormonal, porque se o hormônio não estiver funcionando, não vai funcionar mesmo. Então, ela precisa ser abordada e avaliada de vários aspectos diferentes pra fazer um diagnóstico e o melhor tratamento possível. Maria Busca e Ajuda. O doutor Claudio Ambrosio hoje falando, ele que escreveu o livro Se Você Viver Mais de 100 Anos É Possível Viver. E tava me falando dessa conexão aqui que eu preciso também estar feliz. A mente também precisa querer. Precisa, é corpo e mente conjugados. Corpo e mente conjugados. Prestou atenção? É isso aí. Hoje, então. O que a ciência traz de novo pra você e sua família? E lembrando que os nossos netos que estão nascendo agora vão viver 100 anos e quem sabe até passar dele, né? É o lançamento hoje na Livraria da Vila, Livraria da Vila na Alameda Lorena. Na Alameda Lorena. Número 1731. Muito bem. O endereço do Instagram do doutor Claudio é doutor DR Claudio Ambrosio. É, sem ponto. Do jeito que fala. Isso. Tudo junto. Tudo junto, sem ponto. DR Claudio Ambrosio. A gente vai voltar a este assunto com certeza. Foi um prazer, Olga. Obrigada, tá? Tudo de bom. Tchau, gente. Um abraço. Para encerrar aqui, obrigada, doutor. Muito obrigada. A gente vai ter mais imagens de Fortaleza hoje pela manhã, 10h30 da manhã. Nós tivemos a notícia do desabamento de um prédio de sete andares, tá? No bairro de Unísio Torres, em Fortaleza. Informações de agora. Nós temos cinco resgatados e um morto. Uma vítima fatal e cinco pessoas que foram resgatadas, duas dos escombros. Por volta do meio-dia, quando nós começamos o nosso programa, tínhamos aqui a informação de que pessoas que estavam sob os escombros estavam ligando para o Corpo de Bombeiros e dando a localização de onde estavam. Graças a Deus, cinco já foram resgatadas. Não sabemos o número de pessoas que estão ainda sob os escombros. Temos poucas informações sobre o número de pessoas que estavam no prédio no momento do desabamento. Conforme o nosso repórter, o Emerson Chalian, falou, o prédio tombou. A impressão que dava é que ele tinha implodido, que ele tinha caído inteiro. Ele tombou para o lado. Também os telespectadores lá de Fortaleza mandaram imagens para a gente das ferragens expostas nas colunas de sustentação do prédio. Você está vendo aí imagens lá de Fortaleza. E mais notícias, então, no nosso Rede TV News. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Amanhã, meio-dia, te espero. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.